Olá, no Repórter Eco de hoje você acompanha o documentário internacional que defende um modo de vida mais simples e saudável sem consumo exagerado. Conheça também o projeto do aquecedor solar de baixo custo, criado por alunos do Instituto Tecnológico de Aeronáutica e ainda uma pesquisa analisa o impacto das mudanças climáticas no Oceano Atlântico. O estudo ajuda a entender o que pode acontecer com a Terra no futuro, como a diminuição de algumas espécies de peixes. Estudantes do ITA ensinam moradores de uma comunidade carente a instalar equipamento que transforma a luz do sol em energia. E filmes sobre o movimento minimalista destaca que é preciso repensar hábitos de compra em um planeta com recursos essenciais limitados. O estudo do passado ajuda a entender o que vai acontecer no planeta nas próximas décadas. Uma pesquisa brasileira analisou sedimentos como microconchas para verificar como o Oceano Atlântico reagiu às mudanças climáticas nos últimos 30 mil anos. A animação feita pela NASA, Agência Espacial Norte-Americana, ilustra de maneira didática a chamada Grande Circulação do Atlântico. A água superficial e mais quente segue em direção ao norte, como indicam as setas, e a mais fria e mais profunda volta com destino ao Atlântico Sul. Este fenômeno contínuo da natureza é fundamental para equilibrar o clima, explica Cristiano Quiesse, geólogo, doutor em mudanças climáticas e professor da Escola de Arte, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Essa grande circulação do Atlântico é fundamental para a manutenção do clima como nós conhecemos o clima hoje. Ela transporta 0,4 petawatts de calor do Atlântico Sul para o Atlântico Norte e o sistema climático no Atlântico e nos continentes ao redor do Atlântico, Europa, América do Norte, América do Sul e África, ele depende fundamentalmente dessa circulação. Uma diminuição intensa desta circulação do Atlântico está prevista para acontecer até 2100, de acordo com as projeções dos modelos do IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. Para entender como o oceano pode reagir, o biólogo Rodrigo Portilho Ramos, doutor em Geosciências, foi pesquisar eventos semelhantes que ocorreram num passado bem distante. Nós estudamos os últimos 30 mil anos, mas as mudanças mais dramáticas aconteceram durante a última deglaçação, que são os últimos 20 mil anos. O trabalho de pós-doutorado de Rodrigo Portilho Ramos, que teve como coautor e supervisor Cristiano Chiesi, foi publicado na revista Scientific Reporters, do grupo Nature. Os pesquisadores coletaram várias amostras e sedimentos do fundo do oceano, desde o estado de Pernambuco até a ilha de Barbados, no Caribe. Esta amostra, que parece ser de grãos de areia, é na verdade de microconchas formadas por carbonato de cálcio, que há milhares de anos abrigaram micro-organismos marinhos, protozoários muito sensíveis às variações ambientais. Este material, submetido a vários testes, pode ajudar a ciência a entender a real dimensão dos impactos provocados pelas mudanças climáticas. São sedimentos do fundo do oceano, como se fossem lamas de argila e tal, e lá fica um concentrado carapaça de diversas espécies de micro-organismos, e eles vivem na superfície do oceano, então quando eles morrem, a carapaça deposita no fundo do oceano e vira um fóssil. E ali, através das espécies, da porcentagem das espécies e a química da carapaça delas, a gente consegue reconstituir o ambiente, as condições oceanográficas no passado. O que nós descobrimos é que a zona de convergência intertropical, esse cinturão de máxima precipitação, ou seja, chuva, no planeta, ele migrou para o sul. Então, regiões ao sul do Equador, como por exemplo, grandes porções do Nordeste do Brasil, que quando essa circulação está ativa, recebem pouca chuva, passaram a receber muita chuva. Por outro lado, regiões a norte do Equador, como por exemplo, no extremo norte da América do Sul, na Venezuela, exemplo apenas, passou por secas muito intensas. E se chove mais sobre o mar, muda também a constituição das camadas da coluna d'água do oceano. O excesso de água doce na superfície do oceano muda a densidade da estatificação e você tem mudança na composição da fauna desses micro-organismos. Então, nós conseguimos observar variações latitudinais da zona de convergência intertropical e em função da diminuição da circulação do Atlântico. Eu posso citar o seguinte, a atividade pesqueira, ela depende de um tipo de cadeia trófica. Então, na base da cadeia trófica tem um grupo de organismos que é consumido por um ou outro e chega até o topo da cadeia trófica, por exemplo, que são recursos fundamentais para a atividade pesqueira. A estratificação na coluna d'água, mudando, vai mudar a disponibilidade de peixes, de espécies numa região, enfim, em todas as regiões. Então, esse é um impacto direto da mudança da estratificação da coluna d'água. A gente pode ter diminuição marcante na abundância de uma certa espécie, aumento de outra espécie, só que, eventualmente, essa outra espécie não tem interesse comercial ou não pode ser devidamente aproveitada pelo homem. Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente, que tem destaque aqui no Repórter Eco. Estudo da NASA mostra que manchas escuras que aparecem na superfície de Marte podem ser apenas de areia e não de água, como se pensava. A nova interpretação foi feita a partir de imagens obtidas em 2011 pela sonda, lançada pela Agência Espacial Norte-Americana para fotografar o planeta vermelho. A conclusão da análise foi publicada na revista Geoscience. Astrônomos enviaram mensagem por rádio a uma estrela distante 12 anos-luz da Terra. Dois planetas orbitam ao redor dela. Um deles tem possibilidade de ter água em estado líquido, condição essencial para abrigar vida. Na mensagem, os cientistas perguntam, somos os únicos habitantes do universo? Existem outras civilizações? Há quatro décadas são enviados sinais de rádio ao espaço em busca de respostas sobre a existência de vida extraterrestre. Até agora, pelo que se sabe, não houve retorno. Pesquisadores alertam que uma pequena desaceleração na rotação da Terra deverá provocar grandes terremotos em 2018. O estudo foi apresentado durante o encontro da Sociedade Geológica da América. Essa freada do nosso planeta é atribuída a eventos climáticos como o El Nino, fenômeno que causa o aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico. Quando a Terra reduz sua velocidade de rotação, o Equador terrestre encolhe, mas as placas tectônicas não diminuem com a mesma facilidade. Suas bordas ficam apertadas, provocando o terremoto. Engenheiros da NASA criam uma ferramenta digital capaz de prever como 293 cidades portuárias do mundo serão afetadas pelo derretimento das geleiras. Três capitais brasileiras, Belém, Recife e Rio, estão na lista. A previsão é que o aquecimento global deverá acelerar a desintegração de grandes massas de gelo. Mas o aumento do nível do mar não será igual em todo o mundo. E os impactos também serão diferentes. Os engenheiros descobriram que não é o derretimento da geleira mais próxima de uma cidade que oferece grande risco. O problema maior é justamente o bloco de gelo mais distante. E daqui a pouco, tem mais. Documentário divulga o minimalismo, movimento que promove um modo de vida simples e sem consumo exagerado. E a seguir, alunos do ITA criam um projeto para uma comunidade carente instalar aquecedor solar de baixo custo. Repórter Eco volta logo mais. Alunos do Instituto Tecnológico de Aeronáutica decidiram repassar o que aprenderam em sala de aula para uma comunidade carente do interior paulista. Eles criaram o Projeto Solares, que inclui a instalação de um aquecedor de baixo custo para reduzir a conta de luz. Uma das universidades mais concorridas do país é o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, em São José dos Campos. A 13 quilômetros dali, entre a mata e as margens do Rio Paraíba do Sul, está a comunidade Beira Rio, instalada há mais de 50 anos. Dois lugares próximos, mas distantes na realidade. Para encurtar distâncias, alguns alunos do ITA saíram do campus, pararam para ouvir as necessidades da comunidade. Descobriram que tomar banho quente aqui era um luxo que pesava na conta de luz. Tinha muitas pessoas que não podiam pagar e o que acontecia, cortava a conta de energia. Quantas vezes eu não dependia de cestas básicas, porque eu escolhia entre pagar a conta ou ficar sem. Não dava para comprar uma roupa, não dava para comprar um calçado, vivia sempre de doações. Não só eu, mas muitas pessoas aqui do bairro. Os alunos decidiram criar o Projeto Solares. Passaram a ensinar a comunidade a construir seu próprio aquecedor solar, feito com PVC. A gente transforma essa energia solar que bate lá em calor. Esse calor a gente vai utilizar para poder aquecer a água. Erasmo Pescador, com vocação para pedreiro, ganhou uma nova profissão. Constrói e instala o sistema de aquecimento solar. No acordo firmado com os moradores, quem aprende a fazer o trabalho, ganha o aparelho para instalar em sua casa. Em troca, precisa montar outros dois em casas vizinhas. Erasmo está cheio de serviço. Eu já tenho dois para fazer. Tenho que fazer na casa dos meus pais. Um ali em Santana e o outro lá na Chaca, que eles compraram. Igual eu falei, não tem água e não tem energia lá ainda. Então eu falei para o meu pai para fazer esse sistema de água lá, que ele vem prestar água no meu tio. Ele também instalou um deles na residência da Isabel, que chegou ao beira-rio antes mesmo da energia elétrica. Tinha que esquentar no fogão de lenha para poder tomar banho de canequinha, como era antigamente. Aqui era desse jeito. Com esse projeto do boiler, do aquecimento solar, foi uma bênção na minha vida, porque a minha conta que vinha em torno de R$ 90,00 ou quase R$ 90,00, baixou para R$ 30,00, no máximo R$ 47,00. O aquecedor do projeto Solaris tem preço de custo de R$ 1.200,00. No mercado, um similar pode chegar a R$ 5.000,00. Está muito quente a água, eu preciso ligar o misturador. Ainda não está bom. Agora melhorou, agora dá para tomar banho. Hoje a energia solar é vista como uma coisa distante, uma coisa high-tech, uma coisa para gente rica. E não é bem assim. O nosso modelo, ele cria um produto que é acessível para a classe C, para a classe B, classe A. E para a classe D e E, a gente implementa um modelo de ONG para levar para essas pessoas a capacitação e replicar a capacidade delas de replicar o produto para mais outras duas pessoas. Assim, a gente escala o impacto também na comunidade carente. Dentro das casas até há energia para garantir o funcionamento da geladeira, da lâmpada, a dignidade das famílias. Do lado de fora, os postes até foram instalados 20 anos atrás. Mas assim como o transporte coletivo, o posto de saúde, a escola, a iluminação pública nunca chegou aqui. Quando anoitece, é uma escuridão só. Teve pessoas que já foram picadas de cobra, né? Porque à noite a gente não enxerga. O projeto Solares deve resolver em breve o problema da falta de luz, com o apoio da comunidade. Aqui a gente vai fazer nas placas solares, vamos fabricar os próprios postes de energia solares. É uma obrigação não só legal, porque está na Constituição, mas também ética do ensino superior brasileiro de se envolver em projetos de extensão com impacto socioambiental. Porque nós recebemos todo o financiamento público e nós temos muito a devolver, a retribuir para a sociedade. Você pode ter benefício intelectual do desafio de aprender e criar uma tecnologia nova, que a gente tem frente também de criação tecnológica. O desafio de gerir isso tudo e chegar no tamanho do país, que também é um desafio de gestão muito grande. Trabalhar em equipe, trabalhar em prol da sociedade. Tem várias formas, mas tudo isso me dá uma satisfação pessoal muito grande. E eu, Matheus, é o que me move. Eu posso dizer que hoje eu sou outra pessoa. Antes eu não tinha visão de nada, tudo estava bom, sabe? Está bom, eu morava numa casinha de pau a pico. Não era essa. Era uma casinha de pau a pico, debaixo dessa árvore aí, ó. Mas depois que esses meninos começaram a vir para cá, abriu o meu entendimento. Fez eu ver que eu posso mais. Eu mereço mais. A grande muralha verde. 11 países africanos participam de um projeto arrojado. Construir uma enorme muralha de árvores e plantas de 7 mil quilômetros de comprimento e 15 quilômetros de largura. O corredor verde vai cruzar o continente de oeste a leste, desde o Senegal, no Atlântico, até o de Djibouti, no Golfo de Adem, passando por dois grandes desertos, o Saara e o Sahel. O objetivo é recuperar o solo, garantir produção de alimento, reter água e impedir o avanço da desertificação intensificada pelo aquecimento global. Só no território senegalês, mais de 11 milhões de árvores já foram cultivadas. Mais de 20 países estão envolvidos no projeto, que começou em 2007 e deve estar concluído até 2030. O custo estimado é de 8 bilhões de dólares, cerca de 26 bilhões de reais. O Banco Mundial, ONU, União Africana e os Jardins Botânicos do Reino Unido permanecem na busca de fundos para dar continuidade ao plantio. A Grande Muralha Verde, símbolo de esperança de um futuro melhor para milhões de pessoas na África. E você vai ver logo mais. Documentário Internacional fala sobre o minimalismo, movimento que defende viver com o necessário e sem excesso de compras. O Repórter Eco volta daqui a pouco. O padrão atual de consumo da humanidade é considerado insustentável para manter os recursos essenciais da Terra. Um documentário internacional destaca o minimalismo, movimento que defende o modo de vida mais saudável e sem exagero nas compras. Pessoas que vivem com o essencial, como a escritora e fotógrafa Tammy Strobel, que doou ou vendeu 90% do que tinha e vive nesta casa bem pequena. Ou como o viajante Colin Wright, que para rodar o mundo, reduziu o número de objetos que possuía até chegar a pouco mais de 50. As histórias deles estão em Minimalismo, um documentário sobre as coisas que importam. O ex-publicitário norte-americano Ryan Nicodemus é um dos autores. Ele decidiu mudar radicalmente o modo de vida e os padrões de consumo quando soube que teria que realizar uma campanha para vender celulares para crianças de 5 anos. Ryan se desfez de 80% do que tinha acumulado, incluindo roupas de marca, carros de luxo e um apartamento espaçoso. Com o amigo Joshua Milburn, ex-empresário, firmou uma parceria para difundir a ideia de que viver com menos pode ser mais interessante. Afinal, muitos dos que apostam na satisfação de um desejo material após o outro acabam sentindo um enorme vazio. O antropólogo Fred Lúcio, professor da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, coordena uma agência ligada à instituição que estimula o trabalho voluntário. Em contato diário com jovens universitários, ele observa que essa mudança de comportamento vem ganhando espaço. Tem uma tendência de pessoas hoje que nem sequer querem ter carros, querem ter apartamentos que, se você for pesquisar o brasileiro, era um sonho de consumo de todo brasileiro ter uma casa própria, ter um carro, ter coisas. E as pessoas não querem mais viver com isso. O que a gente observa é que são pessoas que querem viver mais livres. Foco na empresa de consultoria que abriu. Lucas Romã, 28 anos, quer se consolidar como profissional na área que escolheu, a engenharia ambiental. Ele trabalha em casa, mais especificamente no apartamento que divide com outros três amigos. Na simplicidade, tem tudo o que precisa. Um colchão para dormir, um armário para colocar os pertences. Ali estão as poucas peças de roupas, que incluem doações e compras num brechó, realizadas há alguns anos. Se a sua felicidade não está ligada aos bens materiais, a que ela está ligada? Eu gosto muito de conseguir dormir com a cabeça tranquila, de encontrar os amigos, de tocar violão, de desenhar. E nesse sentido, não está endividado, não está comprometido com a aquisição de objetos, te dá essa tranquilidade, né? É, basicamente isso. O principal sinal do minimalismo é o sucesso que as economias compartilhadas têm tido. Então, eu estava citando exemplos, por exemplo, de construtoras que estão fazendo apartamentos, prédios residenciais, com lugares para aluguel de ferramentas. Você compra a ferramenta, você compra uma furadeira. Quantas vezes no ano você usa uma furadeira? Então, você tem lá um espaço no prédio que você aluga a furadeira, ou as pessoas que têm esses equipamentos colocam lá à disposição e tem um sistema de aluguel, de empréstimo e etc. Carros, bicicletas, enfim. Você tem uma série de itens hoje que são compartilhados. Repensar o excesso de consumo num planeta de recursos essenciais limitados, como água e solo, onde já vivem 7 bilhões e 600 milhões de seres humanos, é fundamental para a sustentação da própria vida. Se você pegar a República de Platão, uma das ideias que Sócrates coloca para o bom governante é ser desprendido de coisas materiais. Ele não pode ter coisas, não pode ter acúmulo de coisas. Porque na concepção dele, os bens materiais corrompem a alma. Isso desvia os seus objetivos. E, geralmente, o conceito de felicidade na Grécia Antiga era uma felicidade do interior do indivíduo e uma felicidade também na convivência em coletividade. E, nesse sentido, os bens materiais eram só interferências nesse processo. E você pode rever as reportagens pela internet. Anote o nosso site.